Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Bora, molecada, pegar o Gaulant, 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 sei lá o nome desse carro, esse carro eu acho ele um dos mais raros e difíceis do GTA, embora eu acho que o mais difícil é a Dubster mesmo, mas o Gaulant, Gaulant, é feliz, minha mãe falou pra não pegar Gaulant não, cara, é um dos melhores carros que tem no GTA, assim, carros raros pra você pegar e ele vai pra minha coleção, eu já tô procurando esse carro uns dois meses, cara, vou, ó, esse daqui também, cara, ó, como é que eu acho um carro desse aqui, ó, pena que não dava por na garagem, ó, ó, mas tá aqui na Los Santos jogado aí, não é de ninguém esse carro, não é de ninguém, deixa eu ver aqui, ó, Deixa eu tirar aqui, peraí, deixa eu ligar pro Lester aqui, só pra ver se eu pego um serviço, pra tentar pegar emissão, molecada, ó, esse carro, pra vocês pegarem ele, quando você estiver na sessão de bobeira e ele der respawn, olha ele aqui, ó, esse preto aqui, ó, deixa eu tentar pegar, peraí, se ele der respawn, Ah, ele vai escapar, não, se ele der respawn na sessão, molecada, é porque você vai conseguir pegar ele, nem que passe o primeiro dia do reloginho, você não consegue, passe o segundo dia do reloginho, vai tentando, quando ele estiver dando respawn na sessão, ó, vocês estão vendo, eu peguei do NPC agora ali, ó, vamos ver, aí, viu, viu, não deu nada certo, não tem nada, a gente vai dando um rolezinho por aqui, Deixa eu ver aqui, tá, eu vou, eu vou, eu vou tentar achar ele sem, ó, o Victor, ó, quer carona? Não, vai a pé, cara, tá uma treta nessa, nessa, ave maria, que cês são de doido, cara, então, molecada, ó, a parada é o seguinte, tem esse caminho aqui, ó, vocês vão fazer, que é o dessa obra aqui, que é o dessa obra aqui, você vem até essa construção e volta, ó, vem até aqui e volta, ó, peraí, só um pouquinho, aí, ó, uns fala pra ir por cima da calçada, eu não tenho muita paciência pra ir andando em velocidade, ferrou, cara, tô com polícia, peraí, deixa eu sair a polícia, peraí, volta, pronto, pronto, tirei aqui, polícia, o Victor, aí, Victor, pega esse aí do seu lado, ó, a gente vai junto buscar, ó, molecada, tá vendo, tá dando respawn, então, vamos lá, tem umas pessoas que falam que se pegar aquele da listra lá, aquele da listra vermelha é mais fácil, mas, cara, o que eu tô mostrando aqui pra vocês é o basicão, é porque tá dando respawn na sessão, não precisa comprar esse carro, molecada, não precisa, hein, não compra, tá, vai, vai rodando aqui na Los Santos até achar, quem assistiu minhas lives já, já viu que eu fico um tempão aqui rodando, cara, até achar o carro, vambora, 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 vamos procurar, ó, ó, o Victor de novo, deixa eu ver o carro dele, ah, peraí, vou mudar o caminho aqui um pouquinho, peraí, deixa eu ir por aqui agora, ó, outra coisa que eu gosto de fazer, mesmo sendo carro de rua, você coloca na tua garagem e tira de novo e vai pra Los Santos normal, vai pra Los Santos normal, entendeu? Você pode colocar na garagem ou não coloca, como minhas garagens tá muito lotada, tem muito carro, eu não quero colocar, deixa eu ver o carro do Victor, peraí, não, vambora, Victor, Vini, não, é Victor, Victor, você vai até a sua garagem, se ela for lá em cima, você vai lá em cima, se ela for aqui embaixo, você vai aqui embaixo, meus cachorros latinos, é uma beleza, uma beleza, beleza, virou aqui, nossa senhora, tá aí, molecado, ó, não comprei, só andando na Los Santos, você vai achar, ó, beleza? Puta, mais um pra minha coleção, zero bala novinho, 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 cara, eu estou numa sessão pública, pública, olha os caras se matando lá, dá pra ver, né? Ah lá, Victor, cara, eu vou até entrar aqui e vou colocar rastreador e seguro, que mesmo que os caras explodir, apesar, eu tô passivado já, mas, porra, tá, demorou muito pra mim achar esse carro, cara, então já vou segurar ele já, deixa eu guardar ele aqui, se você tiver fazendo a coleção igual a minha, coloca, coloca, coloca rastreador e cobertura total, tá, molecada, que se alguém explodir, você pega teu carro de volta, beleza, ó, aqui, tudo tranquilo, legalzinho, peguei o carro, tá aí, molecada, dei sorte, hein, não vou falar pra vocês, não, já passei duas, três vezes procurando esse carro e não achei, beleza, molecada, tá aí, ó, sem salvo, vou lá pôr na minha coleção e assim que aparecer mais eu mostro pra vocês, falou, molecada, valeu, partiu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!